Salve, família! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Família, o videozinho de hoje é a maior win na screen com o Nixir. A primeira screen que a gente jogou, a gente já ganhou. Isso mesmo que vocês ouviram. Sim, trova, pra quem não sabe, eu e o Lu splitamos. E o motivo é que a gente tá duo desde a Season OG. Jogamos a Season OG e a primeira Season juntos. Rapaziada, ficou meio saturado o duo, então a gente decidiu splitar e cada um seguiu o seu caminho. Bom, guys, o Nixir é um moleque de 14 anos, pra quem não conhece, que joga muito bem em Fortnite, comunica certinho, faz as coisas direitinho. E eu tô muito ansioso pra disputar os campeonatos aí com ele. Quero muito amassar junto com ele. Bom, rapaziada, como de costume, deixa o like, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho pra vocês não perderem nada, vai tá ajudando muito o canal, demorou? E bom, por esse vídeo vocês vão saber mais ou menos como é o meta dessa Season, já que é uma partida de screen que simula campeonatos, é um treino, beleza? Então, prestem bastante atenção aí pra vocês ficarem por dentro. Tamo junto. Tem cara na esquerda, tá vendo? Na esquerda. Tá, eu entro pra essa janela nesse busão, tá? Tá vendo? Eu vou ter que escalar, tá? Pela janela da direita. É, nesse caso aqui tá frio e não adiantou nada, né? Tiraram o cooler aqui? Acho que a cooler saiu. Nossa... Sala de arma aqui... É, então... Não era a pena ganhar ele não. Aqui nós só vamos jogar só pra testar a nossa comunicação no end, porque ela saiu mais que impossível, só isso. Demorou. Tipo, comunicar certo, tá ligado? Demorou, demorou. Só isso. Eu tô com champanhe, velho. Sempre que você for sair pra uma rotate que quiser de champanhe, você me dá a carro 5 segundos antes, tá? Mano, mas eu que não levo champanhe. Mano, eu vou pegar a cara, velho, aqui, mano. Você acha melhor? Óbvio. Você levar champanhe? Óbvio. Se eu for jogar de fragerson, se você for jogar de gel, né? Não, pô, de gel, de gel. Não, aí sim. Se você é de gel, eu te... Mano, pode fightar o cofre ali? Não, não, não. Mas ó, tá vendo que já tem cara na maldade aqui desse cofre. Mas time horrível, esse cara. Não, mas se a gente fizer o time certo ali no outro drop, não dá tempo, não, dele se pegar. Pera, vou pegar essa escarca aqui. Ah, não, não é mais. É isso, mano? O cara tá me atirando, velho. O cara me atirou, velho. Esse, mano, aqui. Eu não sei quem foi, mas eu também tiro, velho. Foi esse, mano, aqui, velho. Ele tá até se escondendo, né? Esse, cara, aqui? Não, esse aqui tá comigo aqui. Não, a gente vai jogar uma bolinha de água, velho. Mano, se f***, eles são doos. Vou dar um tiro em um pra... F***, velho, safado. Não é mais certo. Me deu sem... Vai tá me matando. Tá, 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 tá indo. Acho. Dropa baia. Vamos matar eles. Não, não, esse não, esse não fez. É, duos. São duos, cara. É, ali em cima, não. Não, não, não. É de cima. Ah, vou dropar. Pega a kit ali, na real. Aqui, ó. Vou pegar o trem aqui, tá? Vou pegar a metal no trem. Vou pegar o cachê dele. Respalda esse bolo do trem, você tá ligado, né? É, vai. Eu tinha todas as estratégias do trem pra Grand Finals. Olha essa mira aqui, vê se você curte. Pega aí. Calma aí, eu acho que a vermelhinha tá vindo aqui. Calma aí, calma aí. Vê se você curte. Jogando pra... Não, não. Com mira thermal? Curto muito. Curto muito. É, se você tiver, você pode jogar com essa, então. Joga você com essa mira. Mano, dá pra nós jogar borda, se quiser treinar, mas... Vamos jogar, quer jogar aqui nesse caso aqui? Aqui pra raio da montanha aqui, né? Não, horrível. Ah, vai. É, pra cima, sabe? Bora, bora. Aqui não vai precisar de surge, aqui não vai ter que fightar com alguém. Mas não, caralho. Aí pegou surge lá, que o mano veio de graça e eu meti o loot. É, porra. Viadinho noco. Não vou ficar de sua mãe, tem. Viadinho open, viadinho. Vou ficar na outra, né? Pra garantir passar, viadinho. É, só jogar na moita, jogar tiro. Mano, você tá levando quantas balas de R? É, 405 e 500 de 5G. Depois você me sprita. Viadinho, nem vamos pegar a asa, tá? Quando a gente matar alguém. Vamos jogar esse aqui full de champanhe. Tem uma rotation muito boa, viadinho. Você pega o piso, fica pulando com o champanhe entrada pra passar de nerd, uma deira assim. Aham. Ó, tem cara no N, tá valendo? N tá. Pegou? Não. Nossa, tem a... Tem cara na pedra, tem cara na pedra do N8 ali, véi. Snipe aqui, tá? Aonde? Tem duas bases com snipe aqui pra frente. Mano, quebra? E a vida... Quebra, quebra! Não. Tem cara ali, ó. Desce, mano. Tem cara no... Tem cara pra direita ali, ó. Já tô vendo. Ó, o cara lá atrás também, ó. 18. Eu não tenho mais bala, não, véi. Dropa... Bala de R? Aham. E aí, vai pra minha moita lá. Lá tem mais um design pra lá. Em cima da casa lá, mano. Tá. Vamos passar pra lá, gente. Vamos passar pra lá. Bora, bora. Tem cara nessa moita? Ou não? Não. Chane nóis, viado. Sobe mais uma, hein. Formar pedra ali também. Tô aqui em cima aqui, ó. Tatinho aqui. Tem sergio aqui. Tá tomando foco ali, véi. Formando pedra. Pode passar. Mentira, você vai parar? Mentira. Pode passar, dentro da casa. Tô vendo lá. Tô vendo a casa. Muito pouco. Muito pouco, papai. Tô vendo lá, vamo. Dá pra cê ver aqui embaixo, ó. Então, os caras fightando a mão. Tô tentando baitar o cara ali, né? Não cai no bait não, véi. Ó, o cara aqui na minha frente, ó. Tô vendo. Vinte. Vira ruim, véi. Ei, um de vida. Matei, 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 véi. Tô vendo. O amigo dele tá comigo, véi. Tô dando amigo dele comigo? Comigo, bala. O cara spawnando aqui. O loot cai, ó. Ó, check splash aí. Vou pegar splash. Eu vou ver se tem loot debaixo, véi. Eu peguei quatro splash, tá? Uhum. Aqui, ó. Tem kit aqui. Vê se tem cura. Vê se tem cura. Tem kit, tem. Tem camp loja pra cê. Tem champanhe e coisa pra cê, ó. Mano, o meu FPS tá muito baixo, véi. Vamo ficar aqui até a próxima zona e aí a gente já vai de ono aqui, se a gente for... Bora, bora. Vou dar esse sniper aqui. Capidão aqui. Ó, não sei se eu comece a levar sniper, véi. Agora. Pode passar, leva a mina. Obrigado, eu vou subir onde eu não estava, pode passar? Pode passar, vou subir também. Pode passar, vou subir também. Em cima, em cima, não. Eu tava com outra mira, véi. Cuidado. Cuidado, vamo parar um pouco aqui, véi. Só pra... Bora, bora. Tá, mano, dá pra entrar em qualquer lugar, né, Kuzir. Só que tem muito tirinho aqui, véi. Eu vou. É só buildar uma safe aí, eu acho, só, véi. Parar uma arma aí, tá? Vamo pegar umas kills aqui atrás. Carnaz é muito fácil. Vou subir aqui, pode passar? Pode, pode. Fechei box aqui, ó. Pode vir? Mano, quebra. Toma, não. Pode vir, véi. Pra cá? Sim, sim, tô aqui já. Vamo tentar não jogar, tá? Ó, vou quebrar aqui, viado. Eu acho que o cara tá aqui. Mira a sniper aqui. Virei, virei. Vai. Show, isso aí. Isso, véi. Dei 100 nele, véi, praticamente. Os 80, mano. Ó, olha a zona, véi. Vá, tá esse cara, Kuzir. Vou ensinar aqui. Ferreira, ferreira. Ó, tira a cara. Pode passar. Olha, essa é muito lixo, véi. Não dá. Olha a zona, viado. Olha pra frente. Vai você, GL. Na moral mesmo, véi. Vamo testar você. Pega, fica com champanhe, então. Cuidado, bate champanhe. Calma, vai descer aqui. Desce sempre por lá, tá? Tá. Só desce e bida as costas, véi. Vem. Só continuo aqui. Põe, cê bida as costas, viu? Tô na zona aqui já. Parei uma aqui. Subi uma aqui. Dropa a bola sniper, véi. Vamo olhar pra trás comigo aqui. Pode sniper? Pode passar. Para ali. Aqui vim, véi. Aqui. Do lado, pão. Calma, calma, tá aberto atrás. Tá aberto atrás. Pode passar, pode passar. Tem que pegar mais espaço também. Vamos tomar. Ô, com gorda. Só a champanhe. Não, não, não. Espera, espera. Tá, só espera a próxima zona. Me dropa a metade de cada arte. Dropa. Vamos ver se dá pra pegar uma atua aqui atrás, véi. Pera, cê tem que fazer a arte, vado? Não, não tem. Pode fazer você, pode fazer você. Calma, calma. Não, só picarita dupla, vem. Vou picarita aqui. Vem, só picarita. Um, dois, três e vem. Bota, bota. Aqui. Vamos ver. Tá, só vou olhar a próxima zona. Eu vou subir uma pra direita aqui, véi. Tá. Aqui, vado, é champanhe. Vem, vado um pouquinho. Vou abrir de madeira, pode falar. Vem. Tira, beleza. Vou fazer uma pausa aqui. Tá. Vou bater um gorda. Segura pra mim. Aí. Tá aqui agora. Tá batendo um gorda. Tá batendo um cara, vou dar batendo um cara. Calma, 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 calma. Safe, safe, safe. Relaxa, relaxa, relaxa. Vai ficar botando champanhe. Vou abrir pra você, véi. Tá, tá. Vem. Vem. Ó, merda, você não tá esperando eu passar champanhe. Não, relaxa. Tô indo, tô indo. Vou subir, vou parar em cima desse cara aqui, né? Ó, cara tua. Tá. Vem. Vem cá. Vem cá. Vou ficar sem metros, tá? Dá, vem. Fica comigo. Volta, volta. Não, volta. Vou trocar metros, só. Tropei. Valeu, valeu. Tropei 120, só. Ó, champanhe, fica atento. Desce aqui, desce aqui. Desce aqui, vou parar aqui e a gente mata os caras da Madriga aqui. Tá, tô com você. Vem. Vem comigo, comigo, comigo. Pera, tô bem. Desce aí. Dei, 60. Foi eu, foi eu. Comigo, comigo ainda dá. Matei, vou lutear. Pega, pega, pega. Lutei tudo. Tô botando, peguei firmeza também. Tá, ó, vem. Vem, desce aqui. Vou parar em cima desse cara aqui. Ó, cara, tem luz comigo, ó. Calma, calma, não dá. Não tô com você, não tô com você. Pode parar, pode parar. Tô desesperando. Calma, passa a baia, vou trocar a baia. Pega, pega. Tropei todos meus ars. Ó, você pode olhar aqui pra baixo, tá, Black? Tá, tá, passei. Tá. Eu vou... Vou cortar os caras aqui, ó. Tá, tá. Pode parar, tô entrando na madeira. Com três balas só. Tá, tá. Pode parar. Três balas aqui. De 12, carreguei. Quebra o high. Quebra o high. Quebra o high. Calma. Quebra o high. Sobe o, mano. Caiu, caiu. Luz de vida. Pode parar, ganho o high. Box. Correu o high. Pode parar, high nosso. Aham. Eu tenho dois. Matei, matei. Vou lutear. Pega. Zero, zero. Tem que custar, eu tenho, eu tenho. Calma, dropei. Valeu. Vou grudar aqui nas vidas de baia. Eu peguei que vem aqui, tá? Tenho 200 mil de madeira, vocês pra matar. Pode parar, eu tenho 160 de metade. Desce em 10 aqui embaixo, véi. Se você puder descer ali, ó. 110, pode descer pra matar. Tá, não se mata ainda, tá? Você tem que ficar até o último cara do real off, véi. Tá, né? Pode parar, custa de mess, véi. Consegue trazer? Posso B, aham. Pode parar, economizou sumir, né? Death em volta ao full. Midrapa o sol escura e... Ó, fica full com o champanhe. Mata se todo mundo, tá, véi? Só não se mata. Ali, ó. Undo, 27. Entra dentro das madeira, véi. Pode trobar mais 50 madeiras. Pode parar. Pode descer. Eu não gosto de descer agora, agora. Agora eu spammo, véi, calma. Eu não tenho muita vida, ó. Será que eu... Ó, em cima eu descei, ó, véi. Vai, gente. Matei, matei. Tem cara no loot dele. Tem bait, não tem mess nenhum, véi. Pode descer neles, véi. Vai, desce aí, que eu descei. Aí, ó. Desce neles. Matou? É, véi, agora só segura até o último segundo pro cara do kit, tá, véi? Não se mata ainda. Vai, relaxa. Segura até o último segundo, ó. Só que eu matou todo mundo. Nice. Morreu, morreu. Tá aqui. Eu ganho, não. Você escutou ele? Tá lá no meu ping, exatamente. Pode falar. A cabeça tá bugada ainda. Eu não consigo, tipo, me acostumar ainda a não passar calma. Suave, relaxa. Tchau. 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 Tchau, tchau.